Oi, meus amores, que alegro meu dia e noite. Tudo bom com vocês? Bom, comigo está tudo ótimo e eu realmente espero que com vocês também esteja tudo ótimo, perfeitamente. Bom, meus amores, o conteúdo do vídeo de hoje vai ser como você pegar vídeo do Pinterest sem a marca d'água. Mas aí, se inscreve no meu TikTok, só que eu não vou ler. E também me seguir aqui no meu TikTok e nesse meu TikTok também. Mas, meus amores, cheguei de enrolação e bora logo para o conteúdo do vídeo de hoje. Bom, meus amores, primeiro de tudo você vai estar entrando aqui no Pinterest. Bom, meus amores, hoje eu vim só ensinar de imagem. Você vai pegar a imagem que você quer e você vai lá, que ele vem em cima da imagem. E vai aqui, em cima desses três pontinhos. E vai embaixo. E vai baixar. E vai aqui, em baixar a imagem. E pronto. Mas, meus amores, esse foi o vídeo. Espero muito de gostar que vocês tenham gostado. Foi isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.